Estava eu incomodado com um monte de coisa na área de trabalho e resolvi dar aquela limpeza Quando eu olhei, isso aqui salva, isso aqui já foi, isso aqui apaga, melhor Vou selecionar aqui, apaguei isso aqui, o que é isso aqui? John Storr, ah, John Storr Nossa, é mesmo, hein? Caralho, peraí Nossa, foi a maior cota que não entra nesse bagulho aqui, velho Nem lembra a senha mais Caralho, moleque Faz tempo, hein? Puta vida, como que tá isso aqui? Da última vez que eu entrei aqui, eu lembro que esse lugar tava lotado de gente, cadê o pessoal? Tá sentando ainda? Ah, tá, tem um molequinho sentado lá, vou sentar aqui também Cadê o pessoal daqui do Zezene, hein? Olha só, hein? Vamos ver se eu trombo alguém na fita Pessoal também, hein? Cadê? Começa a jogar e já desanimou? Eu sumo um pouquinho e a galera já some também? Caralho, viu? Cadê? Bora nessa fita aqui Vamos achar Não é possível que não tenha ninguém aqui Boa tarde, senhor Poderia ceder um pouco do seu tempo para ouvir a palavra do senhor? Amém Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando a galera no Zezene pra poder upar Cadê? Resposta! Aí, 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 matou eu Meu senhor amado Meu caralho veio Vai embora Ai Eita porra Darf? Porra E aqui não tem ninguém Não tem ninguém Ninguém tem Darf Darfs Darfs bate Nossa, mas essa cura aqui também, hein? Nossa, quantos? Deixa quieto, gente Quero people Quero encontrar people For treta Meu Jesus amado E ela E ela E ela, caralho E E aí Isso aqui é uma quest? Porra nenhuma no baú Olha lá, filho de puta De longe me atacando Filho de rapariga Cura, caralho Ih, o maluco ali Ai, meu pai do céu Fudeu Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Oi Vai dar merda Vai dar merda Isso aí, filho Isso é bom mesmo Agora não passa Isso Fogo que não passa É aí Entrei aqui pra isso, né? É isso que vocês estão me afirmando Entendi Cura, caralho Cura Aê 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 Que lindo Cadê os trutas do bagulho aqui, hein? Tomar no cu Toda vez que eu entro no Zezene eu morro, velho Todo lugar eu morro Se fuder, velho E aí